O vídeo de hoje foi o Totoro, que cantou essa pedra pra gente, estava eu e Greg conversando e o Totoro falou que ele leu na Tititi a novela bíblica da Record e ele falando, caralho, tipo, sai na novela coisa que você sabe por causa da bíblia, sabe, tá saindo como se fosse, pode, como se fosse fatos da novela, mas não, são fatos da bíblia, e só na Tititi, tipo, Moisés abre os sete mares, não sei o que ele abriu, Mar Vermelho, Moisés abre o Mar Vermelho, sabe, e aí o Greg, caralho, o José, você deve dar um puta vídeo, e aí ele começou, você viu que eu não participei, eu só fiquei ouvindo a conversa. E aí Não dá um spoiler aí da bíblia. Spoiler da bíblia? Jesus morre e ressuscita. Tem que ir. Cara, não tinha chegado nessa parte aí, nem se vai ficar tão bom. Cara, o Diego, o Diego daria um bom personagem daquele filme, tipo, de Seth Rogen, não daria? Dá. Ele tem muita cara de maconheirão, não tem? Mãe, não é verdade. Oi. Dá um spoiler da bíblia. Um spoiler do quê? Da bíblia. Da bíblia? É. Jesus chorou, é o menor versículo da bíblia. Já ganhei uma bíblia, fazendo isso, na IBF. Se chama Escola Bíblica de Férias, que eu participava de todas as férias. Você é uma ex-evangélica? Sou, sou ex-evangélica. Faz super respeito. Mas, mas não sou mais evangélica e nem dá tempo tanto de ir pra igreja católica. Mas eu gosto muito da missa. Show. Tô bonitinho, né? Falando, gosto muito da missa com essa blusinha aqui, assim. Tá fofo, não tá? Tô me sentindo fofo. Deu credibilidade. Deu, né? Eu gosto muito da missa. Aqui Moisés atravessou. Oi, ei, ei. Oi Diego. Parou. É que aqui a gente não chegou nessa parte de fazer medo. Tá não, tô só, desculpa. Tá. Na Record, ele tá casando ainda. Ô, vai casar? Você vai casar? Casou ontem. Ô, porra, aqui eu tô vendo atrasado no R7. Ah, mas aí já passou, né? Gente, mas por favor, todo mundo sabe. Quem não sabe, levanta a mão. Todo mundo sabe o que Moisés atravessou. Ei! Ô, João! A gente vai ter que mandar de culto, é isso? O senhor tá pior que a Tititi. Mas eu não ia falar nada que não está na Bíblia. Vai, eu parei de ler essa porra aí quando estragaram o final de Rei Davi. Ah, tá bom. Alerta de spoiler. Olha, é só pra se vender, gente. Bom, então vamos falar dos milagres de Jesus. Meu pastor, milagres de Jesus e eles estão reprisando a tarde. Vamos pra Sansão e Dalila. É, eu comprei o boxe DVD. Tem alguma parte da Bíblia que nunca fizeram novela, gente? Se eu fosse o senhor, eu contava uma novela da Globo que a gente não assiste. Conta favorita. Conta! 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 Eu quero um viva, viva três vezes de vocês. Viva, viva, viva! Todo mundo sabe muito bem que Moisés atravessou uma novela. Ei, a gente vai trocar de culto assim, não tá dando mais coisa. Tem o Samarilove aí. Olha aquele que... Olha aquele cintura. Olha aquele cintura. Olha aquele cintura. Eu quero te ver de Paulo. Amado, mestre... Napoleão morreu! Napoleão morreu! Era muito sincero, assim... Napoleão morreu! Ele fazia assim, ele fazia assim, olha. Galeão com bica. Au, 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 au. Porra, costinho, o melhor de todos. É mesmo, que explicava o bum. Ele ficava olhando pro cara do bum. E a gente não via o cara do bum. Ele olhava pro cara do bum e falava assim... Esse menino... Olha o microfone dele maior que o outro. Ficava uma hora falando disso. Será que daqui a 20 anos... Eu vejo você como um nerso... Eu vejo você como um nerso da nova geração. Daqui a 20 anos vai ter uma galera falando assim... Lembra do Porta dos Fundos? Tinha aquele cara de óculos, aquele velho, mais velho. Qual a nome dele? Acho que era o Totoro. Tinha aquele que ficava azul. Quem era? O viado? Não, por chá! Conta a favorita! Conta! 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 Caralho! E aí, meus irmãos? Chega esse momento que sempre me emociona. Sempre me arrepia. É o momento em que Moisés atravessa o mar. Para! Eu não quero ouvir! O que eu ouvi, irmã? Tá amarrado, pastor. Você vai contar pra gente o que Moisés fez? Ia. É a passagem que ele atravessa. É, não pode contar, pastor. Isso é spoiler. Ô, meu pastor. É que a gente tá assistindo a novela dele na Record. Que novela, gente? Desculpa. Dez mandamentos, pastor. Bom, mas todo mundo sabe muito bem que Moisés atravessou o mar. Não! Que a gente não chegou nessa parte do Mar Vermelho. Não conta! Na Record ele tá casando ainda, pastor. Moisés vai casar? Casou ontem. Que eu tô vendo atrasado pelo R7. Ah, entendi. Mas foi ontem. Gente, por favor, não tem nem Gisele.